E é tudo em movimento, eu voltei para balançar Meu carro virou hotel, vou dormir no banco de couro A janela, o teto solar e o porta-malas virou bar Vamos beber, hoje eu tô largado Vamos beber, meu carro tá preparado Vamos beber, aumenta o paredão Quero ver essas novinhas descendo até o chão Chão, chão, descendo até o chão E põe a mão no paredão Chão, chão, descendo até o chão Na pisadinha do netão Chão, chão, descendo até o chão E põe a mão no paredão Chão, chão, descendo até o chão Na pisadinha do netão Meu carro virou hotel Vou dormir no banco de couro A janela deve solar E o porta-malas virou bar Vamos beber, hoje eu tô largado Vamos beber, meu carro tá preparado Vamos beber, aumenta o paredão Quero ver a mulherada descendo até o chão Chão, chão, descendo até o chão E com a mão no paredão Chão, chão, descendo até o chão Na pisadinha do netão Chão, chão, descendo até o chão E com a mão no paredão Chão, chão, descendo até o chão Essa é a pisadinha do netão É pra balançar Eu voltei Ah, pisadinha, meu amor Eu voltei Vamos estudar Vamos estudar, meninada Vamos estudar Você não vai fazer o netão Olha, mamãe, eu sou formado em meio de esquina Bebendo cachaça nos postos de gasolina Mamãe, eu sou formado em meio de esquina Bebendo cachaça nos postos de gasolina Olha lá em casa Tá uma confusão Mamãe, quer que eu estude Igual o meu irmão Mas o meu pai é totalmente ao contrário Me deu um paredão No meu aniversário E agora como é que eu estudo? E agora como eu vou me formar? Porque as novinhas vão lá em casa me chamar Pra ligar meu paredão E tomar uma no bar Mamãe, eu sou formado em meio de esquina Tomando cachaça nos postos de gasolina Mamãe, eu sou formado em meio de esquina Bebendo cachaça nos postos de gasolina Mamãe, eu sou formado em meio de esquina Tomando cachaça nos postos de gasolina Mamãe, eu sou formado em meio de esquina Bebendo cachaça nos postos de gasolina Vamos formar, gente, vamos estudar, vamos estudar Não faz igual o netão não É por isso que eu tô no sofrimento Eu voltei Vai, juro, beba, tá com pau, vai Lá em casa tá uma confusão Mamãe quer que eu estude igual o meu irmão Mas o meu pai é totalmente ao contrário Me deu um paredão no meu aniversário E agora como é que eu estudo? E agora como eu vou me formar? Porque as novinha vai lá em casa me chamar Pra ligar meu paredão e tomar uma no bar Mamãe eu sou formado em Medesquina Tomando cachaça nos postos de gasolina Mamãe eu sou formado em Medesquina Tomando cachaça nos postos de gasolina Mamãe eu sou formado em Medesquina Tomando cachaça nos postos de gasolina Mamãe eu sou formado em Medesquina Tomando cachaça nos postos de gasolina É, vamos estudar Ela vai se formar igual Neto Lima Em Medesquina Só tomando uma nos postos de gasolina Eu voltei Vai, jurubé, botar com o dedo, meu irmão Eita, Mar Silva A onda agora é segundo do som Pra ver as novinha descendo até embaixo Balançando o paredão Dom, 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 dom Eu quero ser dono do som Dom, 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 dom Que toca o paredão Pra as novinhas remexer Dom, 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 dom Eu quero ser dono do som Dom, 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 dom Que toca o paredão Para as meninas remexer Eu voltei E naquele imóvel A pisadinha mais dançante do Brasil A minha mãe vivia me perguntando O que eu vou ser quando crescer Mas eu sempre enrolando Porque tava difícil de escolher Aí papai comprou o carro E botou o paredão E me levou para a balada Pra conhecer curtição Chegando da festa o sol raiado Papai agarrado na parede de casa Mamãe abriu o portão e perguntou O que você vai ser quando crescer Dom, 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 dom Eu quero ser dono do som Dom, 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 dom Que toca o paredão pras novinhas remexer Dom, 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 dom Eu quero ser dono do som Dom, 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 dom Que toca o paredão pras novinhas remexer Oh mamãe, eu já sou formado de medesquina Eu voltei A minha mãe vivia me perguntando O que eu vou ser quando crescer Mas eu sempre enrolando Porque tava difícil de escolher É que papai comprou o carro E montou o paredão E me levou para a balada Pra conhecer curtição Chegando da festa o sol raiado Papai agarrado na parede de casa Mamãe abriu o portão e perguntou O que você vai ser quando crescer Dom, 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 dom Eu quero ser dono do som Dom, 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 dom Que toca o paredão pras novinhas remexer Dom, 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 dom Eu quero ser dono do som Dom, 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 dom Que toca o paredão pras novinhas remexer Dom, 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 dom Eu quero ser dono do som Dom, 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 dom Que toca o paredão pras novinhas remexer Dom, 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 dom Eu quero ser dono do som Tom, 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 que toca o paredão pra sorrinha remexer Eu voltei, Mal Silva, vem maluquete Isso é Neto, lima o erro Vai a pesadinha do Netão É pra tocar no paredão Eu voltei Papai não, porque ele está no céu Deus já levou Dá pra existir dois homens que gostam mais de mulher Que eu e papai Que eu e papai Ele é o rei das coroas, eu sou o rei das novinhas Nós não tem fiscura minha, dela, dela é minha Eu e papai Raparigueiro filho, raparigueiro pai Eu e papai Raparigueiro filho, raparigueiro pai Eu voltei Dá pra existir dois homens que gostam mais de mulher Que eu e papai Que eu e papai Ele é o rei das coroas, eu sou o rei das novinhas Com nós não tem fiscura minha, dela, dela, dela é minha Eu e papai Raparigueiro filho, raparigueiro filho, raparigueiro pai Eu voltei Eu voltei Dá pra existir dois homens que gostam mais de mulher Que eu e papai Que eu e papai Ele é o rei das coroas, eu sou o rei das novinhas Com nós não tem fiscura minha, dela, dela, dela é minha Eu e papai Raparigueiro filho, raparigueiro pai 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 Alô papai Pois a boa que o senhor me ensinou É de papai, de papai É de papai pra filho, irmão Silva Homem raparigueiro não é defeito não, viu? Defeito é não gostar de mulher É Olha o balanço Eu voltei Segura Olha a pisadinha do netão Taca o pau, jurubé Eu vou abrir a mala desse carro Pra você ver que meu som é moral Eu vou abrir a mala desse carro Pra você ver que meu som é moral Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual A mulherada vai passando, se ligando Meia noite vai rodando, ficando bom E a galerinha enche a cara, cai na dança Todo mundo se balança, vou comer batom São altas horas, todo mundo tá chegando A galera tá dançando, só se vê gente animada Tô bebendo Tô pagando Tô bebendo Tô pagando Tô bebendo Tô aesthetic Já fiz que a boa dá conta É Paulinho Moral meu parceiro Eu voltei Segura Paulo e Moral Vou balançar Eu vou abrir a mala desse carro Pra você ver que meu som é moral Eu vou abrir a mala desse carro Pra você ver que meu som é moral Vou balançar o telhado da cidade O som desse jeito eu nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade O som desse jeito eu nunca vi igual Eu vou abrir a mala desse carro Pra você ver que meu som é moral Eu vou abrir a mala desse carro Pra você ver que meu som é moral Vou balançar o telhado da cidade São desse jeito eu nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade É Neto Lima e Paulo Imoral A mulherada vai passando, se ligando Meia noite vai rodando, ficando bom E a galerinha e chacara, cais na dança Todo mundo se balança, vou comer, madrón São altas horas, todo mundo tá chegando A galera tá dançando Só se vê gente animada Tô bebendo Tô pagando Tô bebendo Tô pagando Paulo Imoral tá bebendo E Neto Lima tá pagando Tô bebendo Paulo Imoral tá pagando Altação Tô bebendo Tô bebendo Um grande abraço Meu parceiro Paulo Imoral Essa é boa Alô meus amigos Se é Neto Lima ao vivo Eu voltei Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado Deixa eu te contar Todos que me vi é com os amigos na balada Tô tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo Pois é meu amigo Não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Meus amigos Meus amigos eu voltei Eu tava ficando doido Vamos beber Eu tô solteiro de novo Meus amigos eu voltei Eu tava ficando doido Bora beber Eu tô solteiro de novo Meus amigos eu voltei Eu tava ficando doido Bora beber Eu tô solteiro de novo Meus amigos eu voltei Eu tava ficando doido Bora beber Eu tô solteiro de novo Eu voltei, Valsilva, eu voltei Eu comecei a namorar, só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar, só que deu errado, deixa eu te contar Todos que me vi é com os amigos na balada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o fiquetto do que com o coração Meus amigos eu voltei, eu tava ficando doido Bora bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos eu voltei, eu tava ficando doido Bora bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos eu voltei, eu tava ficando doido Bora bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos eu voltei, eu tava ficando doido Meus amigos eu voltei, eu tô solteiro de novo Meus amigos eu voltei, eu tô solteiro de novo Meus amigos eu voltei, eu tô solteiro de novo Meus amigos eu voltei, eu tô solteiro de novo Meus amigos eu voltei, eu tô solteiro de novo Meus amigos eu voltei, eu tô solteiro de novo Meus amigos eu voltei, eu tô solteiro de novo Meus amigos eu voltei, eu tô solteiro de novo Olha o movimento do peitinho Olha o movimento do ombrinho Olha o movimento da cintura Agora, agora vai! Treme o bumbum, treme o bumbum, treme o bumbum Treme o bumbum, treme o bumbum Treme o bumbum, treme o bumbum, treme o bumbum Vai Orquinalha! E a mais nova do Brasil! Eu votei, Val Silva! Vai Jurobeba! Vai! Vai! Você é do limão vivo! Eu votei! Oh, paixão! Só sofre de amor quem não tem dinheiro pra tomar uma Bora, bebê! Seu polícia que eu me separei recentemente De paixão estou doente Será que o senhor me entende? Os vizinho tá reclamando do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Comprida por favor O meu amor me deixou É neguinho na guitarra Bora, meu parceiro Vai! O homem é caro, mas é bom O homem é bom Seu polícia que eu me separei recentemente De paixão estou doente Será que o senhor me entende? Os vizinho tá reclamando do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Comprida por favor O meu amor me deixou Me afogando no álcool O som do carro no talo Mande a multa que eu vou pagar Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Comprida por favor O meu amor me deixou É pra se apaixonar Puxa meu pretinho da guitarra Vai! De madrugada Aí a minha mãe Vem brigar comigo Deixa o bebê Deixa o bebê Oh mãe, oh mãe Não tem nada pra fazer Deixa o bebê Deixa o bebê Deixa o bebê Oh mãe, deixa o bebê Mãe Mãe Não tem nada pra fazer Deixa o bebê Deixa o bebê Deixa o bebê Oh mãe, oh mãe Não tem nada pra fazer Deixa o bebê 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 Oh mãe, oh mãe Não tem nada pra fazer Deixa o bebê Deixa o bebê Deixa o bebê E ninguém vai me mudar, todo mundo tem seu defeito E meu defeito é beber, e nunca vou parar Ô mãe, ô mãe, não tem nada pra fazer, deixa eu beber, deixa eu beber Ô mãe, ô mãe, não tem nada pra fazer, deixa eu beber, deixa eu beber Ô mãe, ô mãe, não tem nada pra fazer, deixa eu beber, deixa eu beber Ô mãe, ô mãe, não tem nada pra fazer, deixa eu beber, deixa eu beber Mas ela sobe na rodinha com a mundinha empinadinha Vai Claudinha, vai Claudinha Ela sai de menina e sai e o vento mostra a calcinha Vai Claudinha, vai Claudinha, vai Claudinha Neto Lima, o maluquete dos paretões Olha Claudinha é uma menina, muito assanhada, gostada de prorrogar Quando sai de casa, fez 18 anos e pediu sua rosinha De aniversário pra ganhar uma rodinha Ela provoca, ela delira, quando sai pra dar uma rodinha É uma loucura, uma tentação Essa Claudinha, a sua motinha, é muita areia pro nosso caminhão Mas ela sobe na rodinha com a mundinha empinadinha Vai Claudinha, vai Claudinha Ela sai de menina e sai e o vento mostra a calcinha Vai Claudinha, vai Claudinha Mas ela sobe na rodinha com a mundinha empinadinha Vai Claudinha, vai Claudinha Ela sai de menina e sai e o vento mostra a calcinha Vai Claudinha, vai Claudinha Vai Claudinha Olha Claudinha é uma menina, muito assanhada, gostada de prorrogar Quando sai de casa, fez 18 anos e pediu sua rosinha De aniversário pra ganhar uma rodinha Ela provoca, ela delira, quando sai pra dar uma rodinha É uma loucura, uma tentação Essa Claudinha, a sua motinha, é muita areia pro nosso caminhão Mas ela sobe na rodinha com a mundinha empinadinha Vai Claudinha, vai Claudinha Ela sai de menina e sai e o vento mostra a calcinha Vai Claudinha, vai Claudinha Mas ela sobe na rodinha com a mundinha empinadinha Vai Claudinha, vai Claudinha Ela sai de menina e sai e o vento mostra a calcinha Vai Claudinha, vai Claudinha Vai Claudinha Ela provoca, ela delira, quando sai pra dar uma rodinha É uma loucura, uma tentação Essa Claudinha, a sua motinha, é muita areia pro nosso caminhão Mas ela sobe na rodinha com a mundinha empinadinha Vai Claudinha, vai Claudinha Ela sai de menina e sai e o vento mostra a calcinha Vai Claudinha, vai Claudinha Mas ela sobe na rodinha com a mundinha empinadinha Vai Claudinha, vai Claudinha Ela sai de menina e sai e o vento mostra a calcinha Vai Claudinha, vai Claudinha E o telefone de contato é 998939566 Ou 991557528 Neto Lima 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 Tô virado já tem três dias Tô bebendo que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei minha rota e meus planos que tu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema eu sou seu papo efeito Se quer curtir balada já tem seu parceiro Fica em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois Três Quatro Quanto você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei as rotas e meus planos o que eu tava procurando Eu achei Em você Em você Se quer cinema eu sou seu papo efeito Se quer cinema eu sou seu parceiro Fica em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois Três Quatro Quanto você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela E eu nem lembrava mais É tudo o que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo eu insona As luzes tá piscando Neto Lima cantando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só barra Só pingue e foguete A luzes tá piscando Neto Lima cantando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só barra Só pingue e foguete Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela E eu nem lembrava mais É tudo o que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo eu insona A luz tá piscando Neto Lima cantando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só barra Só pingue e foguete As luzes tá piscando Neto Lima cantando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só barra Só pingue e foguete A luz tá piscando Neto Lima cantando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, só fim do foguete A luz tá pescando, Neto Lima cantando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, só fim do foguete Neto Lima O maluquete dos paredões Neto Lima O maluquete dos paredões Só for só um beijo, eu vou ficar Apaixonado, querendo te amar Quando eu te olhei, parado fiquei Já imaginei nós dois no altar Hoje tô aqui te pedindo pra casar Porque ao seu lado é o meu lugar Estou sendo sincero, pode acreditar Achava que nunca iria encontrar A pessoa certa pra poder amar Mas você apareceu e fez tudo mudar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Amor infinito Com você quero casar Paixão 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 Só for só um beijo, eu vou ficar Apaixonado, querendo te amar Quando eu te olhei, parado fiquei Já imaginei nós dois no altar Hoje tô aqui te pedindo pra casar Porque ao seu lado é o meu lugar Porque ao seu lado é o meu lugar Estou sendo sincero, pode acreditar Amor infinito Amor infinito Com você quero casar Com você quero casar E é pra se apaixonar Amor infinito Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar E o telefone de contato é 998-93-9566 Ou 991-55-7528 Neto Lima A gente foi no motão E cê não conta E cê não conta E que você pagou a conta E cê não conta E cê não conta E cê não conta Isso você não conta Fala pra elas Que o fim de semana Foi o melhor da sua vida E que voltou a sorrir Porque estava sem mim Faz elas acreditar Que era de dó Que ainda estava comigo E que eu sempre fui um cara chato Nem sabe porque estava do meu lado A gente foi no motão E cê não conta E cê não conta E que você pagou a conta E cê não conta E cê não conta E cê não conta E ainda chora escondendo E cê não conta E cê não conta E pede pra voltar comigo E cê não conta E cê não conta Isso você não conta Fala pra elas Que o fim de semana Foi o melhor da sua vida E que voltou a sorrir Porque estava sem mim Faz elas acreditares Que era de dó Que ainda estava comigo E que eu sempre fui um cara chato Nem sabe porque estava do meu lado A gente foi no motão E cê não conta E cê não conta E que você pagou a conta E cê não conta E cê não conta E ainda chora escondida E cê não conta E cê não conta E pede pra voltar comigo E cê não conta E cê não conta E cê não conta E que você pagou a conta, e cê não conta, e cê não conta E ainda chora escondida, e cê não conta, e cê não conta E pede pra voltar comigo, e cê não conta, e cê não conta Aí você não conta Neto Lima, o maluquete dos paredões Vamos, vamos lá no motel calango Vamos, vamos lá no motel calango Vamos, vamos lá no motel calango Se a moita se balançar, tem gente dentro se amando Vamos, vamos lá no motel calango Vamos, vamos lá no motel calango Vamos, vamos lá no motel calango Se a moita se balançar, tem gente dentro se amando Neto Lima O maluquete dos paredões Olha a festa no interior, eu vou com a mulherada Quero fazer amor, dá uma caprichada Onde tem uma noitinha, mulher tu vai entrando Eu vou observar, sem não tem ninguém olhando Pega minha camisa e vai forrando o chão Não tem cama, boxe, cuidado com formigão Não tem espelho no teto, nem cerveja gelada Tem uma rolinha com a cara de safada Vamos, vamos lá no motel calango Vamos, vamos lá no motel calango Vamos, vamos lá no motel calango Se a moita se balançar, tem gente dentro se amando Vamos, vamos lá no motel calango Vamos, vamos lá no motel calango Vamos, vamos lá no motel calango Se a moita se balançar, tem gente dentro se amando Olha a festa no interior, eu vou com a mulherada Quero fazer amor, dá uma caprichada Onde tem uma noitinha, mulher tu vai entrando Eu vou observar, sem não tem ninguém olhando Pega minha camisa e vai forrando o chão Não tem cama, boxe, cuidado com formigão Não tem espelho no teto, nem cerveja gelada Tem uma rolinha com a cara de safada Vamos, vamos lá no motel calango Vamos, vamos lá no motel calango Vamos, vamos lá no motel calango Se a moita se balançar, tem gente dentro se amando Vamos, vamos lá no motel calango 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 Se a moita se balançar, tem gente dentro se amando Vamos, vamos lá no motel calango Vamos, vamos lá no motel calango Se a moita se balançar, tem gente dentro se amando E o telefone de contato é 998-93-9566 Ou 991-55-7528 Neto Lima Neto Lima O maluquete dos paredões Chega-se achando gostosão Chega-se achando gostosão, metido a raparigueiro Cuidado, cuidado com o gordinho da salveira Ele quer ser teu amigo e te leva pra tomar uma Depois pega tua mulher e vai pro motel fazer as unhas Chega-se achando gostosão, metido a raparigueiro Cuidado, cuidado com o gordinho da salveira Ele quer ser teu amigo e te leva pra tomar uma Depois pega tua mulher e vai pro motel fazer as unhas Olha quando você vai na academia Pra ficar sarado e malhar o dia inteiro Ela vai fazer as unhas com o gordinho da saveira Oh, 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 olha o gordinho da saveira Além de manicure, bota a gaia no parceiro Oh, 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 olha o gordinho da saveira Além de manicure, bota a gaia no parceiro Oh, 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 olha o gordinho da saveira Ela vai fazer as unhas e gastando teu dinheiro Oh, 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 olha o gordinho da saveira Ela vai fazer as unhas e gastando teu dinheiro Chega se achando gostoso a um metido a raparigueiro Cuidado, cuidado com o gordinho da saveira Ele quer ser teu amigo e te leva pra tomar uma Olha o gordinho da saveira, oh, 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 olha o gordinho da saveira Além de manicure, bota a gaia no parceiro Oh, 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 olha o gordinho da saveira Ela vai fazer as unhas e gastando teu dinheiro Oh, 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 olha o gordinho da saveira Além de manicure, bota a gaia no parceiro Oh, 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 olha o gordinho da saveira Ela vai fazer as unhas e gastando teu dinheiro Olha como você vai pra academia Pra ficar sarado e malhar o dia inteiro Ela vai fazer as unhas com o gordinho da saveiro Oh, 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 olha o gordinho da saveiro Além de manicure, bota a gaia no parceiro Oh, 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 olha o gordinho da saveiro Ela vai fazer as unhas engaixando o teu dinheiro Oh, 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 olha o gordinho da saveiro Além de manicure, bota a gaia no parceiro Oh, 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 olha o gordinho da saveiro Ela vai fazer as unhas engaixando o teu dinheiro E o telefone de contato é 9-9-8-9-3-9-5-6-6 ou 9-9-1-5-5-7-5-2-8 Neto Lima Bora beber Ou não, posso não Minha mulher o sobrenome é confusão Bora beber Ou não, posso não Ela não deixa eu sair nem no portão Amigo, o conselho que eu te dou Você não casa e não, viu Antes eu saia com as novinhas E agora essa é confusão, viu E todo mundo quer saber Porque eu deixei de ser safado Totalmente vigiado 5% vigiado Bora beber Ou não, posso não Minha mulher o sobrenome é confusão Bora beber Ou não, posso não Ela não deixa eu sair nem no portão Bora beber Ou não, posso não Minha mulher o sobrenome é confusão Bora beber Ou não, posso não Ela não deixa eu sair nem no portão Amigo, o conselho que eu te dou Você não casa e não, viu Antes eu saia com as novinhas E agora essa é confusão, viu E todo mundo quer saber Porque eu deixei de ser safado Totalmente vigiado Sempre sendo rastreado Todo mundo quer saber Porque eu deixei de ser safado Totalmente rastreado 100% vigiado Ou 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 Bora beber Ou não, posso não Minha mulher o sobrenome é confusão Bora beber Ou não, posso não Ela não deixa eu sair nem no portão Bora beber Ou não, posso não Minha mulher o sobrenome é confusão Bora beber Ou não, posso não Ela não deixa eu sair nem no portão Ela não deixa eu sair nem no portão Ou não, posso não Minha mulher o sobrenome é confusão Bora beber Ou não, posso não Ela não deixa eu sair nem no portão Neto Lima Neto Lima O maluquete Dos paredões Vamos tomar água de coca então Ou leite gelado Isso é Neto Lima Tô namorando todo mundo 99% anjo Pepe Aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam É 1% Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de vela pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema é sempre ter grande coração Eu ligo no outro dia no estilo Don Juan Dormiu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade dos teus beijos Pra todas iguais Esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo Pepe Aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo Pepe Aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam É do Neto Lima E elas gostam Neto Lima O maluquete dos paredões Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de vela pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema é sempre ter grande coração Eu ligo no outro dia no estilo Don Juan O meu bem meu amor É domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade dos teus beijos Pra todas iguais Esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo Pepe Aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo Pepe Aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam É 1% Tô namorando todo mundo 99% anjo Pepe Aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo Pepe Aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam É 1% E o telefone de contato é 99893 9566 Ou 99155 7528 Neto Lima Neto Lima Neto Lima É com o mesmo prazer que eu chamo meu parceiro Rael Mendes Pra cantar essa música comigo Vem Rael Mendes Fala Seria covardia ir embora sem dizer Por que Existem tantas páginas dessa história pra escrever Não venha inventar um fim Não venha inventar um fim Fala Depois de tanto tempo juntos você vai deixar No par Será que agindo assim o amor irá mudar? Há tanto ainda pra dizer que tudo é nada sem você Nosso amor não acabou ainda, digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu A mais são os atrasos Amor e muito mais Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Nosso amor não acabou ainda, digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu A mais são os atrasos Amor e muito mais Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Valeu, Beto Lima Tamo junto, meu irmão Bora cantar Joga pra cima Deixa comigo, meu parceiro Vamos se apaixonar Fala Seria covardia ir embora sem dizer Por que Existe tanta página dessa história pra escrever Não venha inventar o fim Fala Depois de tanto tempo juntos você vai deixar No ar Será que agindo assim o amor irá mudar? Há tanto ainda pra dizer que tudo é nada sem você Mas o amor não acabou ainda, digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu A mais são os atrasos Amor e muito mais Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Nosso amor não acabou ainda, digo mais Nosso amor não acabou ainda, digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu A mais são os atrasos Amor e muito mais Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Valeu meu parceiro Neto Lima Foi um prazer participar desse mais novo trabalho Valeu meu irmão, vamos junto, legal Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Tá com o dedo bochecha nessa guitarra, meu rei Faz ela chorar Ela já desconfiava Eu estava lhe enganando Revirou as minhas coisas Minha roupa está cheirando Ligou o computador E mexeu na internet Basculhou meu notebook Ao WhatsApp, Facebook Descobriu as piriguete Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Neto Lima O maluquete dos paredões Isso até tudo em morrer Música 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 Ela já desconfiava Que eu estava lhe enganando Revirou as minhas coisas Minhas roupas tá cheirando Ligou o computador E mexeu na internet Escolhou meu notebook Algo zap e facebook Descobriu as piriquete Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Agora é o fim E o telefone de contato é 998-93-9566 Ou 991-55-7528 Neto Lima Olha o sucesso Olha o tiro do Neto Lima Neto Lima O maluquete dos paredões É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer o preconceito mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na magaceira Vou dormir no camaré Tem um doidinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado Só faço um blá 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 Enquanto isso meu CD tá aí vendendo A mulherada tá dizendo Deixa o Neto cantar Tem um vizinho dizendo que tem o asa Mas que ela tá quebrada Não consigo voar Se tá com medo Por favor segura a corda Que eu já tô jogando ela Pra você se enforcar Aí o couro com a asa Cresce o bicho pega Eu vou mostrar quem manda Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer o chifre dessa mulher É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na magaceira E vou dormir no camaré É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer o preconceito do mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na magaceira E vou dormir no camaré Tem um vizinho dizendo Que eu não canto Que eu sou desafinado Que só faço um blá 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 Enquanto isso meu CD tá aí vendendo A mulherada tá dizendo Deixa o Neto cantar Tem um doidinho dizendo Que tem o asa Mas que ela tá quebrada Não consigo ruar Segura a corda Por favor Segura ela Que eu já tô jogando toda Pra você se enforcar Aí o couro com a asa Cresce o bicho pega Eu vou mostrar quem manda Nessa modega Olha o tirinho 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 Até pra descer Olha o tirinho Olha o tirinho Olha o tirinho A mulherada do Netão Mais uma quica na latinha Pra galera curtir A mulherada tá maluca Bebendo demais Quando eu aumento o som A mulherada dança mais A mulherada tá maluca Bebendo demais Quando eu aumento o som A mulherada dança mais Ela chegou com a latinha Na frente do paredão Chegou com a latinha Revolando até o chão Chegou com a latinha Na frente do paredão Chegou com a latinha Revolando até o chão Se prepara Que é agora É agora É agora É agora Fica na latinha Fica na latinha Senta na latinha Amassa a latinha Vai, 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 fica na latinha, vai, senta na latinha, amassa a latinha Vai, 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 vai A mulherada tá maluca, bebendo demais, quando eu aumento o som a mulherada dança mais A mulherada tá maluca, bebendo demais, quando eu aumento o som a mulherada dança mais Ela chegou com a latinha na frente do paredão, chegou com a latinha rebolando até o chão Chegou com a latinha na frente do paredão, chegou com a latinha rebolando até o chão Se prepara, mulherada, e agora? Olha a coreografia! Fica na latinha, vai, senta na latinha, amassa a latinha Vai, 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 vai Fica na latinha, vai, senta na latinha, amassa a latinha Vai, 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 fica na latinha, vai, senta na latinha, amassa a latinha Vai, 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 fica na latinha, vai, senta na latinha, amassa a latinha Vai, 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 vai Neto Lima, o maluquete dos paretões Fica na latinha, senta na latinha, amassa a latinha Fica na latinha, senta na latinha, amassa a latinha Vai, 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 vai Amassa a latinha, vai, vai, vai E o telefone de contato é 998-93-9566 ou 991-55-7528, Neto Lima Tenho muito gado no pasto e o bolso é de dinheiro O que foi que chegou? O playboy fazendeiro Olha que eu tenho uma raluz, uma maroca e uma pajera O que foi que chegou? O playboy fazendeiro Olha que eu moro na cidade, mas no fim de semana Vou pra minha fazenda fazer aquela farra Convida a mulherada do tipo paniquete Vai rolar o uísque, cerveja bem gelada O paredão ligado, as minas dançam até embaixo Mandei matar um boi pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego, é só tranquilidade Sou um fazendeiro e moro na cidade Tenho muito gado no pasto e o bolso é de dinheiro O que foi que chegou? O playboy fazendeiro Olha que eu tenho uma raluz, uma maroca e uma pajera O que foi que chegou? O playboy fazendeiro Tenho muito gado no pasto e o bolso é de dinheiro O que foi que chegou? O playboy fazendeiro Olha que eu tenho uma raluz, uma maroca e uma pajera O que foi que chegou? O playboy fazendeiro Olha que eu moro na cidade mais um fim de semana Vou pra minha fazenda fazer aquela farra Convido a mulherada do tipo paniquete Vai rolar o uísse, cerveja bem gelada Paredão ligado, as mina dança até embaixo Mandei matar um goi pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego, é só tranquilidade Sou um fazendeiro e moro na cidade Tenho muito gado no pasto e um bolso sem de dinheiro Quem foi que chegou? O playboy fazendeiro Olha que eu tenho uma haluxa, uma maroca e um afageiro Quem foi que chegou? O playboy fazendeiro Tenho muito gado no pasto e um bolso sem de dinheiro Quem foi que chegou? O playboy fazendeiro Olha que eu tenho uma haluxa, uma maroca e um afageiro Quem foi que chegou? O playboy fazendeiro Tenho muito gado no pás, tenho um bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? O Playboy fazendeiro Olha que eu tenho uma haluxa, uma maroca e uma pajero Quem foi que chegou? O Playboy fazendeiro Tenho muito gado no pás, tenho um bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? O Playboy fazendeiro Olha que eu tenho uma haluxa, uma maroca e uma pajero Quem foi que chegou? O Playboy fazendeiro Neto Lima Neto Lima O Playboy faz ele Ele seria meu irmão, meu primo, o Balsilva Eu até negou um cabeça de piquim, bão Olha que eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vou encher de mulher, vou encher de mulher Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Só vou sair quando tiver lotado de mulher Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vou encher de mulher, vou encher de mulher Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Só vou sair quando tiver lotado de mulher Olha que eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vou encher de mulher, vou encher de mulher Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Só vou sair quando tiver lotado de mulher Carfão vou beber uma, beber duas, beber três E rapariga traga quatro, cinco, seis Carfão vou beber uma, beber duas, beber três E rapariga traga quatro, cinco, seis Sou playboyzinho, cinco, cinco, mauricinho Só gasto meu dinheiro se a mulher for avião Sou playboyzinho, cinco, cinco, mauricinho Só gasto meu dinheiro se a mulher for avião Raparigueiro, igual eu não tenho carro Mas sei de mulher, até parece um harém Raparigueiro, igual eu não tenho carro Mas sei de mulher, até parece um harém Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vou encher de mulher, vou encher de mulher Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Só vou sair quando tiver lotado de mulher Carfão vou beber uma, beber duas, beber três E rapariga traga quatro, cinco, seis Carfão vou beber uma, beber duas, beber três E rapariga traga quatro, cinco, seis Sou playboyzinho, cinco, cinco, mauricinho Só gasto meu dinheiro se a mulher for avião Sou playboyzinho, cinco, cinco, mauricinho Só gasto meu dinheiro se a mulher for avião Raparigueiro, igual eu não tenho carro Andar cheio de mulher, até parece um harém Raparigueiro, igual eu não tenho carro Andar cheio de mulher, até parece um harém Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vou encher de mulher, vou encher de mulher Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Só vou sair quando tiver lotado de mulher Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vou encher de mulher, vou encher de mulher Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Só vou sair quando tiver lotado de filé Bora meu parceiro Balsilva Vai não? Vai não A loura não deixa não Aí sacadão Neto Lima Neto Lima O maluquete O maluquete Dos paredões